É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa novamente na área aí, beleza? Mais um instrumento vendido pela minha loja virtual, violão de sete cordas aqui, NF0721. Esse violão aqui, beleza? Interaço, bonitão aqui ó, pode dar uma olhada no design dele aí, violão bonitão, e esse violão aqui já tem dono, vai pro Grande Júnior, beleza? Júnior comprou através do meu site lá emersonbrasamusic.com.br, lá de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Beleza Júnior, seu violão aqui, tô filmando ele aqui, tá intacto, vou tá mandando hoje no correio aqui, beleza? Hoje é dia sete do cinco de dois mil e quatorze, vou tá mandando pra você, que a, mostrando o instrumento inteirão aqui, beleza? Pra você que não tem, que é entrada balanceada, entrada P10 também, a bateria, você vai colocar aí, que é acessório, na parte de acessório, aqui tá a captação dele aqui ó, muito boa, com afinador já, violão zero bala, beleza? Vou tá mandando pra você hoje, muito obrigado pela sua compra, e quem quiser comprar também, só entrar no site lá, tem outros instrumentos, beleza? Vou tá dando um toque pra você, Júnior, após o correio for entregar esse instrumento na sua casa aí, você tem três minutos pra você abrir o instrumento e verificar as condições do instrumento, se ele estiver quebrado, alguma coisa, só você não receber, fala pro entregador que você não vai receber o instrumento, que quando eu mandei o instrumento pra você, o instrumento tá inteiro, entendeu? Então pra não perder a garantia, você não recebe o instrumento, que eles são obrigados a me devolver o instrumento, beleza? Se por acaso você não puder verificar e receber o instrumento, o instrumento estiver quebrado, alguma coisa assim, vai dar mais trabalho pra gente tá resolvendo no correio, aí é uma burocracia muito grande, demora cerca de três meses, mais ou menos, até a gente tá verificando, tá provando que a gente mandou o instrumento inteiro, então fica mais difícil. Vou tá mandando pra você bem embrulhadinho, no plástico bolha, beleza? Deixa eu abrir aqui, ó, pra verificar na caixa aqui, daqui a pouco eu abro aqui, que não dá pra, com a mão só aqui, mas é isso aí, rapaziada, você que acompanha o meu trabalho, muito obrigado, emersonbrasamusic.com.br, valeu, valeu!